Diretamente da cidade de Boa Esperança, vamos conversar com o deputado Chambinho que veio participar desse ato democrático, que é uma eleição diferenciada. Em julho, o município escolhe o novo prefeito da cidade. Deputado, como é que o senhor assiste a essa eleição? É um ato de democracia? É um ato de injustiça? É um ato de direito do povo fazer uma segunda escolha? Ou você acha que o outro candidato foi retirado de forma muito antidemocrática? É um ato democrático, de direito legítimo, houve uma contestação jurídica e contestação jurídica com decisão judicial não se discute, se cumpre. E eu acho que é um direito da população de Boa Esperança de fazer uma nova escolha, escolher um novo prefeito para escrever uma nova história para a cidade de Boa Esperança. Agora, nesse momento, quer dizer, iniciar uma nova eleição em julho, você acha que de repente não há um trauma coletivo dos moradores nesse momento de panquisa sanitária, nesse momento em que o país sofre com tantas problemáticas políticas, você acha que o povo vai estar preparado para fazer essa segunda escolha? Eu acredito muito que o povo está preparado para fazer essa escolha, até mesmo porque a cidade está numa indecisão muito grande por não ter um prefeito legitimamente eleito pela população de Boa Esperança. Então, agora a cidade vai ter a oportunidade de escolher um prefeito que realmente vá representar a cidade e poder debater o futuro da cidade e principalmente enfrentar a pandemia que nós estamos enfrentando. E vale lembrar que o processo eleitoral do ano passado foi durante a pandemia e nós vamos enfrentar novamente uma eleição durante a pandemia, mas agora com vacina, que é o principal. Agora, só para explicar um pouco para quem estiver assistindo, o que aconteceu que o antigo prefeito não conseguiu permanecer no cargo? Giovanni, eu vou ser bem claro com você, eu não tenho informações a fundo do processo, mas houve um processo das administrações passadas do candidato que foram contestados e aconteceu nesse desfecho de ter que ocorrer uma nova eleição no município de Boa Esperança. Enfim, é um ato democrático, vamos eleger o novo prefeito aqui da cidade. Ficamos por aqui, deputado Xambim, volta hoje para a Serra? Volto hoje ainda para a Serra. A gente está percorrendo o Estado em busca de melhorias para as cidades capixabas através do nosso mandato na Assembleia Legislativa e boa esperança, os municípios ao redor podem contar com a gente, com o nosso mandato, como a cidade da Serra também conta com o nosso mandato na Assembleia Legislativa. Ok, Xambim, deputado Xambim, circulando aqui o Estado do Espírito Santo. Obrigado, Xambim. Obrigado. Como foi dito, é eleição aqui em Boa Esperança, a população está iniciando essa nova busca do candidato. Tivemos uma convenção agora na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, que é Antônio dos Santos Neves e outros candidatos, quase todos os candidatos já saíram. Nós vamos tentar conhecer um pouco a cidade, visitar a prefeitura, mostrar para vocês e conversar com alguns candidatos. Nós já chegamos aqui um pouquinho atrasados. Compartilhe nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Braga, diretamente de Boa Esperança, aqui no norte do Estado do Espírito Santo.